Bandeira a meio mastro, a estátua recebendo homenagens, o Coritiba está de luto. Aos 74 anos, o coração de Dirceu Krieger parou de pulsar pelo clube que tanto amou e dedicou 53 anos de vida a ele, Flecha Loira. Na época em que jogava, conquistou a idolatria da torcida, que fez muito bem em repassar para as gerações atuais. O reconhecimento foi visto no velório. Crianças que nem pensavam em nascer na época, estavam lá. A tristeza pela perda talvez tenha sido igual à dos pais e avós. O respeito dos coxabrancas com o eterno Flecha Loira é de se entender. Um senhor que tinha muita história para contar e atendia calmamente qualquer torcedor que pedia um autógrafo ou uma foto. Maior ídolo? Vamos deixar para a torcida responder isso. A mesma torcida que fez questão de estender o bandeirão com a imagem e o nome dele. Percebemos a importância de Dirceu Krieger ao presenciarmos boa parte da história coxa branca num só local. Dois ex-presidentes de alas diferentes num cumprimento sincero e de lamentação, porque sabiam que o funcionário deles não era só um funcionário. Era um ídolo. Campeões estavam com lágrimas nos olhos. Jogadores que atualmente vestem a mesma camisa que ele vestiu um dia também sentiram a perda. Neles, agora fica a missão de honrar o clube como a referência deles sempre o fez. A flecha loira que atravessava o Couto Pereira continuará presente nos corações da torcida coxa branca, porque todos sabem, ídolo não morre, ainda mais para quem nasceu duas vezes. Ídolo vira lenda.